Calvário Sou feliz porque ele me salvou Calvário, onde o seu sangue ele derramou Onde minha vida ele transformou Levou sobre si todos meus pecados Calvário, foi pensar-me, foi a chorar Porque foi ali naquele lugar Onde Cristo deu sua vida por mim Sofreu numa grande cruz ele foi pregado Mas purificou ali os meus pecados E hoje eu sou feliz pois o véu foi rasgado Calvário é a solução pra toda a humanidade Que vive em transgressão e pecado Pois Jesus pode a todos salvar Amigo, Jesus Cristo está na porta a bater Se você abrir ele entrará E serás com ele e ele com você Calvário, foi pensar-me, foi a chorar Porque foi ali naquele lugar Onde Cristo deu sua vida por mim Sofreu numa grande cruz ele foi pregado Mas purificou ali os meus pecados E hoje eu sou feliz Pois o véu foi rasgado Calvário Calvário, mensagem que eu quero ao mundo levar Sair pelo mundo a evangelizar Sair pelo mundo a evangelizar Quero ajudar muitos a Cristo encontrar Porque eu também já fui uma alma perdida E hoje eu tenho Cristo em mim em nova vida Sou feliz porque Sou feliz porque ele me resgatou Calvário Só em pensar me põe a chorar Porque foi ali naquele lugar Onde ele deu sua vida por mim Sou feliz Sou feliz Sou feliz Numa grande cruz ele foi pregado Mas purificou ali os meus pecados E hoje eu sou feliz Pois o véu foi rasgado Sou feliz Numa grande cruz ele foi pregado Mas purificou ali os meus pecados E hoje eu sou feliz Pois o véu foi rasgado Sou feliz E hoje eu sou feliz E hoje eu sou feliz Pois o véu foi rasgado Sou feliz Numa grande cruz ele foi pregado Mas purificou ali os meus pecados E hoje eu sou feliz Pois o véu foi rasgado PEDinger E hoje eu sou feliz Para ver a luz Even se me enamor é Obrigado.